Perdeu, chat, perdeu Agora vai entrar o grosso, papo reto Agora vai entrar o grosso, velho Certeza Agora acabou, filha, mas Caralho, vem de tudo lá Prepara, filha, o cara tá teleportando, mata no 4 aqui, ó Levanta, que porra de tigre Investe no corre pra me tornar voz mais cara do mercado Se estourar um som, prometo pra mim mesmo Que nunca mais eu vou ficar quebrado E hoje é tanta grana, num quarto de hotel Num país onde geral som anda chapado Dentro da XC40 Não dá pra me ver porque tá filmado Tanta fumaça que eu tô sufocado Porra do... O que é isso aqui? O que é isso? Oxi, o que é essa, viado? Matou eu ainda Ué, que doideira é essa, viado? Ah, 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 entendi já Entendi já Meu Deus do céu Vou nem falar nada, rapaziada Já entendi já Já até entendi Que porra do que é que tá vindo sambando, viado? Nossa, já vi que nem esquece Não tá legal já Valeu, Davi, tamo junto, mano Nossa, já vi que nem esquece Não tá legal, mano E caralho, o cara tá me sentindo parede, viado Caralho, chutadaço, filho Que isso? Cadê esse cara, mano? O cara tá atravessando a parede, viado Que isso, mano Bala mágica humana Bala mágica humana, chato Vai atravessando a parede, mano Qual foi? Que isso, ó Os caras tá aqui já, mano Que isso, filho Perdeu, chat Perdeu Agora vai entrar o grosso Papo reto Agora vai entrar o grosso, velho Certeza Agora acabou, filha Pelo menos Caralho, vem de tudo lá Prepara Que o cara tá teleportando Mata no F4 aqui, ó Ó Deu 151 Vai cair um já, vai cair um já É louco, mano Ó lá Ó o grosso entrando Ó o grosso Mano, o Marcos Que isso? Caralho, você é muito chato, viado Puta que pariu, mano Viado, eu não sei multar isso, viado Eu não sei multar isso, mano Viado, eu não sei multar isso no OBS, mano Porque eu não sei não O som tá vindo O som vem do OBS Mas eu não sei como é que multa Essa porra no OBS, mano Que desgraça, viado Que desgraça, mano Pra porra, mano Ah, viado Esse cara é muito lixo, mano No volume Mas não vai, mano Eu já tentei fazer isso No mixer Pra mim não tem só um do LivePix Pra mim tem Pra mim é o áudio do desktop inteiro Tá ligado? Cara é muito cuzão, velho Não é isso? O cara tá nadando Embaixo de nós, viado O cara tá Embaixo de nós, viado Meu Deus, mano Foda, viado Já cansei de xingar aqui, Thiago Já cansei já, mano Ai, desgrama, mano Desgrama, velho Desgrama, mano Ai, rapaziada Boa pra vocês, hein Tem que ter um canal parado aí Com mais de 100 inscritos Tem alguns videozinhos antigos ali, ó Não tá usando o canal Tá parado há mó tempão Quer vender Quer tirar um dinheirinho? A rapaziada Tá pagando bem Tão comprando bastante canal Então, ó Só clicar no primeiro link da descrição Você cai direto no WhatsApp deles E é sempre sempre confiante, rapaziada Tamo junto E os caras nem dá a cara Pra pelo menos ter um tete, velho Os caras nem dá a cara Pra aqui debaixo da terra, velho O cara não bota nem a cara Pra dar um tete, pelo menos Olha lá Olha quando dá a cara Olha quando dá a cara Tá vendo, né? Acho que acontece quando dá a cara Nossa, era só deitar esse, hein Ah, mas já salvou tudo Vai tomar no cu, mano Nós que mandaram, Shelby Manda no jogo inteiro Vocês é brabo, velho Toma aí um monte Um ocult Vai lá, joga de hack lá Continua aí, pai Sucesso pra vocês